Você tem coragem de levantar o dedo do meio com uma mulher, seu vagabundo? Vem aqui, senhor! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, que eu tenho dois segundos para que abraçam com a cara, vem, vem! Invecil! 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 Aqui com o céu! Aqui com o céu! Vai aprender a respeitar uma mulher! Vai aprender a respeitar uma mulher! Invecil! Ah, para lá, rapaz! Ah, vai! É bem forte para esse idiota aí! Gente, Simone, espera aí! Um homem que não sabe respeitar uma mulher, por favor! O que é isso? Escuta aqui, Simone, Simone! Eu só vou dizer uma coisa para vocês, gente! Todo mundo trabalha e todo mundo tem suas qualidades O que é que acontece? A gente está vindo de uma maratona de uns cem quantos mil shows desde junho sem dormir E dentro de um ano, muitas horas sem dormir, sem ver nossos filhos Então, é por isso que tem hora que quando aparece um cara a ver se a gente não aguenta A gente tem coração, a gente não é de ferro Nós somos pessoas como vocês Nós somos pessoas como vocês Então, o povo às vezes acha que o artista não tem coração E ele tem coração, ele chora Ele sofre com saudade dos filhos e da família